Todo mundo com a cinturinha da Jane Fonda. Quem é Jane Fonda? Ai, que heresia, né? Quem é heresia? Larga desse papiro e vem pra internet. Jane Fonda é a Graciane Barbosa do tempo dele. E heresia, querida, é você ter todo esse colágeno e eu não. Atenção, lá na frente volta, é o Pudonucil. Doutora Márcia, faz direito. Eu fiz, querido. Tanto fiz que me formei. Soa de fogada. Ele tá falando da aula, mulher. Eu, hein? Olha essas pernas. Que de longe tá um horror. E de perto parece que tá de longe. Olha aqui, Glória. Vai te catar, tá? Querida, eu estou com sono. Não estou conseguindo me concentrar. Sabe o que é isso? É mal olhado de vocês. Mudou! Que mal olhado, meu amor. Que as pessoas não querem nem olhar pra você, que a sua energia tem uruca. Ah, e é que você se engana, meu querido. As pessoas me olham sim. Eu sou como o Giló. Amarga, mas tem quem coma. Eita! Pra mim já deu, hein? Eu já sou gostosa, não preciso nem malhar. Eu vou é lá, ó, para o meu boteco, fritar o meu torresmo, que eu ganho muito mais. É cantina. Eu já te falei um milhão de vezes, isso aqui é uma academia. Aquilo é uma cantina, não é boteco. Você tá se sentindo um estranho na sua academia? Vem pra Academilton. Aqui, todo mundo é estranho e você não vai se sentir sozinho. Ainda temos aparelhos enferrujados e o professor super cringe, que manda um bom dia no grupo do Candemínio. Vem pra Academilton. Vem! Para com isso, Kelly. Para. As pessoas nem sabem mais o que é cringe. Ultrapassado? Tiozão. Fora de moda? Cafona. É tudo que envolve autoridade Binho. Vamos lá, gente. Concentra. Butterfly. Volta no ombro. Butterfly. Beijinho no ombro. Ah, eu tô tentando atrair alunos e seguidores pra Academilton, gente. É muito difícil e estressante a vida de uma digital influencer em assecção. Ah, para, Kelly. As pirâmides do Egito subiram mais rápido que você. Os egípcios não precisaram lotar essa academia. Era muito mais fácil pra eles. Ai, Kelly, vamos embora lá. Vamos embora lá me ajudar a fitar o torrejo. Me convence. Ai, garota. Eu tenho um babado pra te contar. Que é sobre o filho do seu Aziz. É, o seu Aziz, dono das ferrarias aqui do Borretiro. Really? Ai, eu adoro fofoca. Eu gosto mais de fofoca do que de mim. E olha que eu gosto de mim bastante, hein? O que tem o esfirreiro? Chega de fofoca. Vai. Bora. Ai, graças a Deus. Bora. Não, amor. Não é bora pra ir embora, não. É bora continuar a aula. É jazz, segunda parte. Jazz, tem que suar. Hashtag tem que suar. Para de graça, Binho. Que eu já tenho que suar o bastante aqui pra receber meus honorários nessas pelucas. Meu amor, eu não tenho culpa. Não fui eu que morri. Foi o seu Milton, tá? E você não foi nem no velório. Eu não posso, é velório. Minha tia é essa vontade de morrer. E de matar também. Não temos o que fazer, meu amor. Você sabe que todo mundo aqui tá só esperando a chegada da tal sobrinha do seu Milton, que vai vir do Rio de Janeiro pra cá, pra assumir a academia. É, mas se essa garota for minimamente esperta, ela não vem, né? Eu acho que não vem. Calma, todo mundo, que a patroa chegou. A patroa chegou, a patroa chegou. Quem chegou? Foi a patroa. Foi a patroa. A patroa chegou, a patroa chegou. Quem chegou? Foi a patroa. Foi a patroa. Então é essa a academia que o meu tio deixou pra mim. Ih, faz isso não, hein? Não respira fundo aqui dentro não, amor. Que aqui se pega tétano pelo ar. Ó, querida, tem bactéria aqui da época que a 25 de março ainda era 24. Eu tenho que falar a verdade. Credo que energia boa sua, né? São seus olhos. Prazer. Eu sou o Binho. O melhor professor de ginástica do Bom Retiro e Adjacências. Eu só não recebi esse título ainda porque ninguém me entregou, né? Duca, a herdeira. Ai, virei rica! Ai, nunca mais eu vou ser encoxada num ônibus. Cuidado que agora quem encoxa sou eu, hein? A patroa chegou, a patroa chegou. Quem chegou? Foi a patroa! Ai, nunca mais eu vou ser encoxada. Ai, nunca mais eu vou ser encoxada. O que? Não, eu não me trago. Não, eu não me trago. Eu não me trago. Obrigada.